Oi e aí tudo bem com você um dos maiores benefícios e malefícios de se ter um canal no YouTube de 10 anos de idade é você poder ver você mesmo evoluindo com o tempo envelhecendo mas principalmente comparando opiniões que você tinha com a sua forma de pensar hoje feliz ano novo inclusive todo início de ano a gente faz algumas previsões e observações aqui para te ajudar a ficar atento em relação a tecnologias inspiradoras interessantes que deram indícios de aparecer agora em 2022 claro que a gente não consegue prever o futuro mas como diria o Peter Drucker a maior forma de prever o futuro é criado e eu acredito que definitivamente as nossas escolhas podem ajudar a moldar os dias que virão um ótimo exemplo disso é o nosso patrocinador de hoje local web se você tá planejando colocar o seu site no ar ou o site do seu cliente saiba que a local web tem várias ofertas super legais para você hospedar o seu site local web é uma empresa parceira dos desenvolvedores e oferece um custo-benefício interessante com uma variedade de produtos diferentes um particularmente bacana o servidor VPS sobretudo para quem trabalha com Wordpress com planos que já entram também um certificado SSL e um domínio inclusos e se precisar de uma ajudinha você pode contar com um suporte técnico que de fato é técnico e fala a língua dos desenvolvedores todos os dias a qualquer hora saiba mais um link que eu vou deixar aqui na descrição mas antes de te contar as minhas indicações para 2022 que tal a gente fazer um retrospecto e ver o quanto a minha bola de cristal tava polida em 2021 já virou tradição fazer esse tipo de vídeo aqui de previsões em janeiro de 2021 eu fiz sete observações basicamente sobre sistemas e tecnologias que chamariam atenção o elemento é o s6 que de fato chegou e chamou bastante atenção o gnome 40 que chegou chegando mesmo mudando muita coisa fez muito sucesso o que deu Linux 5.11 queria trazer uma tecnologia queria permitir os anti-cheats no próton no Linux coisa que aconteceu também como vocês viram mais para o final do ano e até aí tinham sido só gols de placa outra observação que eu fiz foi sobre os Max com chip m1 o que não tava no planejamento é que eu compraria um MacBook também sem dúvida mas eu sugeri que a gente pudesse ver mais computadores Army no mercado apesar de ter acontecido uma certa movimentação nada super relevante realmente aconteceu nesse sentido mas a gente ganhou o Raspberry Pi 4 né com o tecladinho eu acho que eu acho que já é alguma coisa eu tinha falado também sobre o Chrome OS por causa da compra da Neverware pela Google que era a empresa que fazia o Cloud Ready com essa expectativa de trazer o Chrome OS de uma forma mais simples de ser instalada algo que infelizmente não aconteceu mas o que aconteceu e que eu não tava esperando aqui eu também comprei um Chromebook grande ano para empresa que cuida do meu cartão de crédito eu te digo e o Google anunciou que tá trazendo a Steam para o Chrome OS no ano passado e certeza que a gente vai fazer uma cobertura disso assim que for possível eu falei também naquele vídeo sobre o cancelamento do Windows 10x lembra desse aí mas o que eu não imaginava que o Windows 11 viria a ser uma coisa mas em minha defesa eu acho que por essa ninguém realmente esperava e de todas as coisas a mais impressionante para mim sem dúvidas foi o mente ter atualizado o site sem zoeira de Windows 11 chega perto desse Marco histórico na computação mas agora chega de falar de 2021 ou de 2020 parte 2 como você quiser e vamos entrando em 2022 torcendo para que esse ano não seja a trilogia de 2020 como a minha bola de cristal anda meio nublada eu vou fazer alguns comentários considerando apenas o primeiro semestre de 2022 beleza mas fica tranquilo que já tem coisa suficiente para preencher seis meses de fato muita coisa interessante tá para acontecer mas o primeiro destaque não poderia ser outro o Steam Deck e o Steam OS nós temos um vídeo dedicado ao console da Valve aqui no canal para você entender tudo direitinho ele deve ser lançado de fato agora em fevereiro assim como o Steam OS vai ser disponibilizado para download e pelo que a Val e falou permitindo que a gente instale ele nos nossos computadores de o vai ter vídeo no canal sobre o Steam OS que que você acha sim ou claro se inscreve aí para não perder e já que você olhou para baixo para ver se tava escrito aproveite deixa um like aí também beleza continuando com a a nossa futurologia como eu comentei antes o Chrome OS está amadurecendo a passos largos e realmente eu quero ver essa implementação da Steam nele mas assim como eu desejei um site novo para o Linux Mint e os deuses da Matrix aparentemente me atenderam eu vou tentar fazer um outro desejo aqui e você me acompanha nessa oração Chromebooks com hardware decente do Brasil e por preços condizentes e por favorzinho quem sabe o Xenlong e atende o pedido ali no entorno de abril de 2022 nós vamos ter uma nova LTS do Ubuntu mas do Ubuntu mesmo eu não espero nada o que vier dali é lucro o que vier dali a surpresa porém esse sistema vai ser base de uma nova geração de Linux Mint de Pop OS de Zorion OS de Elementor OS e eu tô querendo ver o que que vai acontecer com esses sistemas porque toda vez que tem essa mudança de ciclo de LTS geralmente eles aproveitam e fazem mudanças mais drásticas tem uma certa expectativa com o Pop OS por causa do Cosmic os desenvolvedores chegaram a falar que a nova interface chegaria na verdade mais perto de 2023 o que de 2022 mas quem sabe a gente tem algum preview disso já ao longo do ano ainda ali por abril nós devemos ter um novo nome com GTK4 Lívia do Aita e várias melhorias visuais mas eu tô querendo ver como o Fedora vai aparecer em cena a versão 35 já um dos sistemas que melhor performou nos meus testes de benchmark mais do que isso o Fedora é um sistema que sempre traz implementações recentes do Wayland do Pipewire de todas as paradas aí que mudam a forma com que o Linux no desktop funciona é um sistema que vale a pena ficar de olho para observar o próprio futuro da tecnologia dentro do desktop Linux a gente teve também um novo Mac OS no ano passado o Monterrey que não trouxe absolutamente nada de útil para mim então gostaria que o upgrade desse ano fosse mais significativo e acho que o Windows 11 vai acabar se solidificando um pouco mais ao longo de 2022 como eu falei no ano passado e falando assim parece que foi muito tempo mas foi tipo anteontem eu pretendo ficar com Windows 10 por mais um tempo pelo menos mais um semestre eu tô curioso para ver como o Microsoft vai implementar os apps Android e agora que a Google entrou como parceira para isso também tem também muita coisa que eu gostaria que acontecesse mas aí não é algo que eu tenho algum indício de que vai acontecer tipo o manjaro focar em cadeia apenas o usuário é se migrar para o plasma games por streaming ficarem ainda melhores e coisas desse tipo mas como coisas que eu gostaria que acontecesse é um tema de vídeo completamente diferente a gente encerra as indicações para 2022 por aqui pelo menos para esse primeiro semestre quem sabe a gente pode repetir no meio do ano para ver o que realmente aconteceu e fazer previsões para segunda metade né do que ainda está por vir se você tiver procurando uma nova suíte office para usar aí no seu computador computador ou smartphone em 2022 confira o nosso patrocinador onlyoffice aplicativos para você criar textos planilhas e apresentações sem complicação com suporte para os arquivos do Microsoft Office e possibilidade de você criar sua própria nuvem pessoal o melhor estilo Google Docs o link vai estar aqui na descrição o próximo vídeo é a review do elemento é o s6.1 então se inscreve aqui no canal para não perder em eu te vejo no próximo vídeo até lá